E aí, pessoal! Beleza? Que época é essa, hein? Nos últimos 30 dias, tivemos desconto de Black Friday, depois em comemoração ao The Game Awards, e ontem a Nintendo da Europa começou uma promoção com mais de 700 jogos com até 80% de desconto. Por enquanto, a Nintendo dos Estados Unidos não disse se vai dar desconto lá também, mas algumas empresas estão fazendo promoção por conta própria. Entrando na página de descontos do site da Nintendo, a gente vê vários títulos da Bandai Namco, como Dragon Ball, Digimon, Tales of, Sword Art Online, One Piece e Naruto. Essas promoções vão até o dia 30. O Team17 também tá dando desconto em alguns jogos até dia 2 de janeiro, como Blasphemous, Overcooked, Yooka-Laylee e Yoko's Island Express. Como não poderia deixar de ser, a Ubisoft também tá com uns descontos incríveis, como Starlink Battle for Atlas e South Park The Frat Thread But Whole, de 60 dólares por 20. Também tem Mario & Rabbids, de 60 dólares por 15, e comprando a Gold Edition, que já vem com as DLCs, sai por 20 dólares. Além desses, tem Assassin's Creed, Just Dance, Rayman e mais um monte até o dia 31 de dezembro. Também até o dia 31, a Plugin Digital tá dando desconto em vários jogos indie, incluindo os excelentes Knights of Pen and Paper. E olha só, até a Square Enix entrou na festa! Quem quiser comprar Final Fantasy ou outros dos seus jogos, tem vários em promoção. Finalizando, até o dia 2 de janeiro, Rocket League tá com 50% de desconto saindo por 10 dólares. E até o dia 25, Monster Boy tá saindo por 20 dólares na sua promoção de aniversário. E aí, quem vai aproveitar mais essa leva de descontos? Só mais uma dica rápida pra quem joga no PC. A Epic Games tá dando um jogo por dia até o dia 31 desse mês, em comemoração ao Natal. Ela já tava um ou dois por semana, né, mas agora vai ser um por dia. Bora aproveitar! E agora, fiquem com os lançamentos de hoje! Vamos para o Coffee to Crew! Space is limited and time is running out. 3, 2, 1. Blast off! Sixty quinta trajects into the unknown! The fate for the last surviving humans is in your hands, Captain! Every day may end in a disaster, and only your decision to fulfill.